Bem-vindo à era dos produtos digitais, onde os vídeos do YouTube reinam como um dos ativos digitais mais valiosos. Imagine criar um único vídeo que continua gerando renda mesmo enquanto você dorme. E aqui está a melhor parte. Você não precisa de grandes habilidades de edição de vídeo. Neste tutorial de edição de vídeo AI, mostrarei como criar vídeos usando um editor de vídeo AI com apenas um simples comando de texto. Também orientarei você sobre como escolher um nicho e palavras-chave usando ferramentas de IA. Então, vamos nos aprofundar e começar a transformar suas ideias em vídeos do YouTube lucrativos? Escolhendo um nicho Ao iniciar um novo canal no YouTube, você deve se concentrar em um único nicho para facilitar a obtenção de recomendações do YouTube. No entanto, antes de escolher o nicho do seu canal, certifique-se de que você ama e gosta de criar vídeos nesse nicho. Não apenas isso, mas também garantir que o nicho escolhido tenha um CPM alto. Agora vamos pedir ao Google Bard AI para analisar os nichos de CPM mais altos do YouTube. Abra uma conta do Google Bard ou você também pode usar o Microsoft Bing Chat para realizar esta tarefa. Vamos pedir ao Google Bard AI para listar os 10 maiores CPMs do YouTube em 2023. Você pode escolher o nicho mais adequado para você. Neste exemplo, vou escolher o nicho de investimento e seu subnicho criptomoeda. Pesquisa de palavras-chave Para escolher as melhores palavras-chave para o nosso vídeo, não podemos confiar em chatbots como o ChatGPT porque seus dados não estão atualizados. Em vez disso, usaremos ferramentas de IA para SEO do YouTube. Você pode usar o Vidic ou o TubeBuddy para essa finalidade, mas, neste exemplo, usarei o Vidic. Se você não possui uma conta Vidic, pode se registrar usando o link na descrição do vídeo. Abra o painel do Vidic e vá para a página de palavras-chave. Neste exemplo, usarei a palavra-chave Krypton. Como a concorrência por essa palavra-chave é alta, escolherei palavras-chave relacionadas com pontuações de concorrência mais baixas. Clique no menu Palavras-chave relacionadas e classifique as palavras-chave por volume de pesquisa. Escolha uma palavra-chave de alto volume com uma pontuação de concorrência muito baixa. Neste exemplo, usarei a palavra-chave XRP. Ideias de conteúdo Se você não tiver ideias de conteúdo da palavra-chave, vamos usar o recurso AI Coach no Vidic. Vá para o menu AI Coach e selecione o modo básico. Digite manualmente ou clique em DEME 5 IDEAS SOBRE e adicione sua palavra-chave. Selecione a melhor ideia ou, se não estiver satisfeito com os resultados, poderá regenerar novas ideias até encontrar a melhor. Escolhendo um editor de vídeo Neste vídeo, usarei o InVideo como o editor de vídeo AI devido à sua reputação como a escolha mais usada e popular entre os usuários. O InVideo é um editor de vídeo super fácil de usar, mas poderoso, que permite controle total e personalização completa. Ele fornece acesso a mais de 6 mil modelos de vídeo e recursos gráficos. Com um plano em vídeo pago, podemos usar livremente filmagens premium da Shutterstock, iStock e Storyblocks. E se tivermos algum problema, o chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, está sempre pronto para nos ajudar rapidamente. Registro em vídeo Para começar a usar o editor de vídeo em vídeo, você precisa criar uma conta em vídeo. Para se inscrever, use o link na descrição. Para iniciar o processo de registro, clique no botão de inscrição e você pode usar sua conta do Gmail, Facebook ou e-mail. Criando a introdução do canal Para criar o vídeo de introdução do canal, verifique se você já tem o logotipo do canal. Se você não tiver um logotipo de canal, poderá criar um usando o MidJourney ou um gerador de imagens gratuito do Bing. Agora, faça login na sua conta em vídeo, clique no botão de adição no menu Tipo e selecione a opção Introdução. Escolha o modelo de vídeo de introdução desejado, selecione a orientação do vídeo e clique no botão Usar Modelo. Clique no menu Upload Media e selecione o logotipo do seu canal. Arraste e solte seu logotipo na tela do designer e faça alterações no texto, fonte, tamanho e música, se necessário. Você pode visualizar seu vídeo clicando no botão Play. Depois que tudo estiver definido, clique no botão de exportação e selecione a resolução Full HD. Texto para vídeo Para criar um vídeo usando em vídeo, você pode começar com seus modelos pré-criados. No entanto, neste vídeo, usaremos o recurso AI de texto para vídeo. Clique no menu AI Text to Video. Selecione o modelo desejado, selecione a orientação do vídeo e clique no botão Use Template para iniciar. Agora, volte para o AI Coach. Copie sua ideia de conteúdo. Clique no botão Pedir a AI para escrever seu script. E qual sua ideia de conteúdo? Clique no botão Gerar para começar a gerar um script AI para o seu vídeo. Se você não estiver satisfeito com o resultado, clique no botão Gerar novamente para iniciar um novo processo de geração de script. Depois de encontrar o melhor script de vídeo, ative as opções Premium e iStock e clique em Criar cenas para gerar seu vídeo AI. Após a conclusão do processo de geração, você pode visualizar cada cena pressionando o botão Play. Você pode editar diretamente seu script e a posição do texto, se necessário. Se estiver satisfeito com o resultado, clique no botão de download para baixar seu vídeo gerado por IA. Se você não estiver satisfeito, vamos fazer algumas alterações em nosso vídeo gerado por IA. Adicionar vídeos e imagens Se não estiver satisfeito com algumas partes, você pode modificar o vídeo usando sua própria filmagem ou vídeos de estoque Premium. Para fazer isso, clique no menu Vídeos, digite sua palavra-chave e pressione Enter. Selecione o vídeo desejado, arraste e solte-o na cena e clique no botão Adicionar. Você pode visualizar as alterações clicando no botão Play. Se você quiser alterar o plano de fundo da cena com uma imagem, clique no menu Imagens, digite a palavra-chave da imagem e pressione Enter. Selecione a imagem desejada, arraste e solte-a na cena e redimensione se necessário. Clique no botão Play para visualizar as alterações. Adicionar música Para alterar a música do vídeo, clique no menu Música, selecione Humores ou Gêneros e escolha a melhor música que corresponda ao conteúdo do seu vídeo. Clique no botão de adição para adicionar a música ao nosso vídeo. Você pode adicionar o logotipo do seu canal ao vídeo como uma marca d'água. Para fazer isso, clique no menu Logo. Clique duas vezes na sua imagem e você pode alterar o tamanho da imagem, se necessário. Para adicionar narração ao seu vídeo, clique no botão Locução na parte inferior da área do editor. Você pode gravar sua própria voz diretamente, fazer upload de seu arquivo de narração ou escolher conversão de texto em fala automatizada para criar uma narração gerada por IA. Selecione o tipo de voz, o idioma da narração e o dublador IA. Clique no botão Play Preview para ouvir a voz IA selecionada. Se estiver satisfeito com o estilo de voz, selecione a opção Adicionar Locução Automatizada para Todas as Cenas e clique em Adicionar Botão para começar a gerar a locução AI para todo o vídeo. Depois que o processo de geração estiver concluído, clique no botão de reprodução para ouvir sua narração AI. Se a música estiver muito alta, você pode diminuir o volume no painel de camadas. Clique na camada de música, clique no botão Volume and Fade e defina o volume da música. Você também pode cortar ou ativar a opção de música em loop. Depois que tudo estiver definido, clique no botão de exportação e selecione o formato Full HD para baixar o vídeo. Aqui está o resultado em vídeo deste tutorial. Welcome back to our channel. Today we're going to dive into understanding XRP. Whether you're new to cryptocurrencies or just curious about Ripple's digital asset, this guide is for you. XRP is the native cryptocurrency of the Ripple network, a digital payment protocol that aims to revolutionize global money transfers. One of the key features of XRP is its speed. Transactions can be settled within seconds, making it a great option for international transfers. Unlike Bitcoin, XRP is not mined, but rather exists through a process called consensus, making it more energy efficient. XRP also has a finite supply of 100 billion coins, with a significant portion already in circulation. Ripple Labs, the company behind XRP, holds a majority of the coins and periodically releases them into the market. Mais uma vez, agradecemos do fundo do coração a cada um de vocês que nos acompanham. Sua presença e apoio são extremamente importantes para nós. Contamos com vocês para nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Obrigado por estarem aqui e por fazerem parte da nossa comunidade. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri